cozinha. Então, o restaurante esse ano faz 23 anos. 23? Mas eu tô na cozinha desde os 9, 8 anos. Então, bastante tempo. É. 23 anos é bastante tempo. Não, não é nada, eu sou novinha. Não, não, eu sei, eu tô falando, é a tua idade, né? Não, é que você já falou que a tua filha mais velha tá com 23, não tá? Tá com 23. Ó, você tá fazendo o povo fazer conta, não pode, Edu. Não pode fazer o povo fazer conta. Não, mas não tem isso. Você é jovem? Jovem, não é? E a gente na cozinha, eu acho que cozinhar faz bem demais, não é? Porque você é... Por amor, né? Sem dúvida, por mais que você... Problema, todo mundo tem. Mas trabalhar com o que você gosta é muito bom, não é? Você sabe que eu trabalho todo dia na cozinha, no restaurante, quando eu chego em casa à noite, faço jantar todo dia. Eu já pensei em me aposentar umas três vezes, eu confesso a você. É a hora que eu relaxo. Quando eu tô em casa cozinhando, é a hora que eu relaxo. É, e faz bem, né? É. Eu já pensei em me aposentar três vezes. É... Aí nenhuma deu certo o plano ainda. Eu gosto demais. Mas cozinha, gente, não aposenta. Como é que você aposenta? Tá de cozinha? Não, eu... Eu acho que no futuro eu vou diminuir um pouco o trabalho, mas... Mentira, vai ficar no fogãozinho a lenha lá, ó. Não, não, eu digo a quantidade de... De empresa que você trabalha, a quantidade de... Ah, sim. Mas o fogão a gente nunca aposenta. O fogão, não. Ali, qual carne que você prefere cruzar? Então, a carne hoje, na verdade, é a carne do dia. Perfeito. Mas tem um macete pra carne, gente. É o seguinte. Se for uma coisa rápida, use cortes magros. Perfeito. Filé mignon, miolo de alcatra, bombom. Se for coxões mais longas, use a 100, lagarto. Aí, panela de pressão. Perfeito. Então, esse processo com carnes mais demoradas, você começa na panela de pressão e faz na panela de pressão. Perfeito. Ou panela elétrica, né? Panela elétrica. Hoje tá na moda. Tá na moda? Pronto. Agora, se for carnes com cortes mais leves, na frigideira ela chega. E aí, vai entrar... Aqui é pastinha de alho? Alho. Eu sempre tenho em casa alho. A cebola vai aí? A cebola vai. Posso colocar? Pode. Você coloca em algum lugar específico, não? No meio. É igual eu, então. E a cebola antes? É, pra não queimar o alho. Não queimar o alho. E pra gente ver se a frigideira tá no ponto. Olha o toque de cozinha, né? Quando eu comecei a fazer, e geralmente quando você tem comércio aberto, muitas vezes você tem que tomar cuidado pra não errar, não é, Lúcio? É. E geralmente o alho, quando você põe antes qualquer distração, ele queima. Posso colocar? Pode. Não, e dá trabalho descascar alho, gente, né? Dá trabalho. A gente compra de tonelada, dá trabalho. O alho trituradinho, de um a dois dentinhos de alho. Agora o extrato. O extrato de tomate. Aí as pessoas falam, mas por que o extrato? Porque ele dá um caramelo na carne. Ele carameliza. É isso que eu quero, essa crostinha que ele faz. Perfeito. Que o molho de tomate, como ele é mais líquido, ele não vai dar. Convencional, não faz pela quantidade de água que ele tem, né? É. Foi ali, então, mais ou menos uma colher de sopa de extrato. Aí temos. Molho inglês. Ai, molho inglês. Eu sou a louca do molho inglês também. Você gosta? Adoro. Pode colocar? Pode. Molho inglês e uma colher de sopa? Sim. Você é a louca do molho inglês, mas você não põe muito, não é? Não. Não, porque eu sou... É pra dar o sabor. Eu sou descendente francês, não de inglês, senão apanha. Aí pode pôr um pouquinho de farinha? Põe. Agora a gente põe aqui no meio. Ó, isso daqui é interessante. Muita gente vai ver a gente colocar a farinha aqui e vai falar, meu Deus, vai grudar tudo. Não vai nada. Essa farinha vai... É. Na verdade, ela vai tostar com o fundo da panela, não é, Nú? Exatamente. E vai fazer toda a diferença no nosso creme. Ó, tem gente e não tá certo ou errado, né, Nú? Tem gente que já põe na carne, no começo, e dá uma peneirada até na carne. Sim. Não tá errado, mas é o jeito de cada um fazer. Outro dia eu não lembro que receita que eu fiz assim, colocando na carne. E cozinha química, né? É, acho que eu fiz um picadinho mesmo. É. Só que o meu era um picadão. Você também não usou na carne moída, não foi? Foi, foi. Aqui você pode vir com caldo de legumes, caldo de carne ou simplesmente com água, porque já tá bem grosso. Eu tenho o fundinho, posso colocar? Já tem o fundinho, pode, deve. Isso aqui... E aqui é a finalização. Tem duas coisas. Uma, esse fundo da panela vai dar muito sabor. Muito, ó. É. E eu sou ligado em limpeza também, né? É, então você vê a gente... Aí facilita demais isso, não facilita na hora da limpeza da panela? A panela já sai limpa. Ah, quando tem alguma coisa assim, Anu, que eu já penso, o que que eu faço pra não sobrar pra mim? Não sobrar pra gente, tem que ficar lavando a panela depois, ó. Já pronto, a crostinha já foi. Tá bom aí? Tá ótimo. Não precisa mais água? Tem um cheirinho, um temperinho seco pra gente colocar aqui, um verdinho? Qual que você prefere? Salsinha, ervas finas. Até a salsinha que a gente faz, você vai adorar. Ótimo. É a salsinha sequinha, ó. Você viu que a gente não entrou com sal, né? Sim. Porque é no final, como... Rosa tradicional e é pouco também, né? Edu. Oi. Júlio César, do Rio Grande do Sul, ele perguntou se ele pode fazer com dois tipos de proteína ou picadinho. Pode, ele só sempre precisa tomar cuidado com a coxão de cada um. Ficar ligado, sempre pra colocar aquela que demora mais pra cozinhar antes, aquela que demora menos depois, né, Anu? Sim. Tirando isso, pode fazer, né? Pode. Mas já não tem aquela paella valenciana que coloca porco, coelho, carne, tudo? É. E aí a gente vai fazer uma farofinha. O que você precisa primeiro? Eu quero... Manteiga? Eu quero... Esse aí é do nosso franguinho. Eu quero... Então azeite? Eu quero o bacon, o azeite e a farinha. Esse daqui? É. Ah, perfeito. Esse bacon já é defumadão, não é? É. Ó. Então um pouquinho de bacon, um pouquinho de... Azeite. Azeite. E você pode também, como já tá trabalhando com bacon, se quiser usar até a banha do... Do porco, pode usar. Vocês viram que a Anuca tem prática demais, né? Que ela vai fazendo, vai cozinhando, vai falando, vai explicando. E vou te dando, ó, meu assistente. Você falou que... Não, você viu que a cozinha tá em ordem. É rimo você ser meu assistente. Imagina, a cozinha tá em ordem. Você tem... E vou limpando a louca. Você tem... Eu vou limpando pra você, pode deixar. Você tem aço lá na sua cozinha? Tem o quê? Essa parte de aço, assim, essas coisas assim? Tem? Tem. Eu vou te dar esse produto pra você levar, então. Deixa comigo, que agora eu vou limpar pra você. Por favor. Você é como eu, você não gosta de cozinhar com bagunça, não é? Não, senão a gente não se acha. É. Não se acha? É, mas a gente perde a cozinha. Não, eu olho pro lado, eu olho pro lado e vou limpando, vou limpando. Fico com a marinha. Eu, parece que tá limpo. É. Ó, mas vocês vão ver. Gente, todo cozinheiro tem um monte de toque aí, ó, os toques aparecendo. Não, eu já limpava muito. Agora que a gente tem os produtos, ó, parecia que tava limpo, não parecia no toque? Esse produto é bom, meu. Mas também tá espirrando aqui. Ai, cara de gato, ó. Beleza. Agora, farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Bacon antes, né? Bacon antes. Bacon, azeite. Gordurinha. Caso tivesse mais gordura no bacon, não precisaria nem colocar. Pode me dar que eu vou... Não, mas como ele tá sequinho... Obrigado. Parece que a gente não fez nada aqui na cozinha. Nossa, olha a quantidade que a gente... Igor, olha aqui, olha aqui pra... Pega a câmera de cima aqui, por favor. Dioguinho, dá uma olhada aqui. Parece que a gente não fez nada, ó. Tá tudo limpinho, ó. Não tá tudo limpinho? Prático, né? Essa outra farinha é pra outra receita. Tem mais uma farinha aqui, não tem? Então, tem mais essa farinha que eu vou pôr aqui. E tem a mandioquinha que era pra eu colocar no meu picadinho, que eu vou deixar pro final, porque eu quero ele bem coloridinho. Quer que eu põe ali? Quero. O que eu fiz com essa mandioquinha? Agora é a época dela. Esse meu produtor, ele trouxe pra mim cedinho, antes de fazer esse aso. Olha que bonitinho. Ela só... Ela no sal, mais nada. Cozida? É, cozida. Mas eu gosto desse amarelinho que dá. E picadinho é uma coisa tão brasileira, né? É. Então, eu gosto quando ele fica... O amarelo aparecendo. E é tipo... Tem gente que ama de batata baroa também. É, batata baroa e... Tá bom ali? Tá ótimo. Ó, perfeitinho. E se quiser incrementar com esse queijo, também fica bom, hein? Hum... Delícia. Aí? Pronto. Agora uma farofinha. Esse prato você tem lá no restaurante, não? Tenho. Você sabe que eu faço aquele... O pessoal fala menu executivo, menu turístico. Durante a semana eu tenho pra atender toda a galera que tá na estrada, porque tem muito passante, né? Ah, perfeito. Então, eu tenho sempre um prato rapidinho, que o cara quer... Ah, eu preciso comer e preciso sair. Aí eu tenho picadinho. 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 E aí? Não tem coisa mais brasileira que picadinho, eu acho. Não, não tem mesmo, é verdade. Eu faço com o ovinho frito em cima. Ah, perfeito. Gema mole. É. Uma vez... Mas você sabe que a maioria pede com gema dura? É, então. A gente fez uma enquete aqui, vocês lembram? Gente, todo mundo pede com a gema dura, fritinha. Eu falo, adoro a geminha escorrendo. A gente fez uma enquete aqui uma vez, e me surpreendeu. Eu achei, como eu... Às vezes a gente pensa assim, né? E a gente cozinha pra gente. Como a gente gosta, a gente fala assim, não, a gema mole é grande preferência. 70% preferiu a gema dura. Eu prefiro também. Gema dura. Eu acho uma delícia quando ela escorre, dá uma olhadinha. Helen, você experimenta qual prato você quer. Quer experimentar esse? Eu faço um pra você? Nossa, a gente tá difícil de escolher, hein? Por favor. Ah, ela pode comer todos, magrinha de sifra. Quer experimentar esse? Uma vontade. Quer experimentar esse? Tem nada também, né? É? Quero, Edu. Pessoal, a única coisa que você não pode fazer pra ela é... Camarão. Camarão, que ela tem a elegir o resto. Ai, que dia. Ela nunca falou não pra qualquer prato. Lindo, Anuque. Ai, não é? É, e gostoso. Você sente o aroma da comida aqui. Eu não lembro de uma coisa. A gente colocou... Eu lembro que a gente colocou o vinho tinto na primeira receita. Sim. Nessa você não colocou. Não, mas você pode colocar. Pode colocar se quiser. Lembra naquela hora que eu coloquei a água? Sim. Que eu falei, pode ser caldo de legumes, pode ser caldo de carne ou vinho. Não tem problema, é o líquido. Mas ele fica forte. Como ele ferve mais, ele fica forte. Muita gente gosta também de colocar a cerveja no picadinho. Poderia colocar. Pode, pode colocar. Mas aí eu não colocaria uma cerveja amarga. Eu colocaria uma cerveja mais doce. Tá. Uma pilsa, alguma coisa assim.